Na vida, descobertas levam a mais perguntas. A única variável constante é o inesperado. Nós não temos o controle. É só em retrospecto que você vê que está tudo ligado. Vamos começar. Podemos? Hum, está perfeita. Gosta de cozinhar? É só química. Está à beira de uma grande descoberta. Esta instituição tem uma reputação baseada em cientistas de renome mundial, não as teorias de uma técnica formosa. Nós temos regras. Está me demitindo. Eu gostaria de lhe oferecer um emprego como a nova apresentadora de programa de culinária. Bateu com a cabeça? Não, não. Está marcada para se tornar uma estrela da televisão. Entramos no ar em cinco, quatro, três... Eu lhes dou boas-vindas. E este é jantar às seis. Eu preciso de um bordão? Não pense demais. Eu nunca entendi essa frase. Eu me orgulho do trabalho menosprezado da cozinha, das mulheres e batatas assadas. Mas que porra! Você tem uma realidade que quase ninguém tem. Você está na televisão. O que você fala importa. Cozinha não é lugar de política. Um homem quer que a esposa prepare uma bebida depois de um longo dia de trabalho. Por que presume que o dia dele foi mais longo que o dela? Por que ele não faz a bebida? Você é o que eu mais valorizo nesse mundo. Não por ser bonita, não por ser inteligente. Mas por você me amar e eu te amo. Eu não consigo. Você acha que não consegue? E aí vai conseguir um bom. A sua habilidade de transformar tudo começa aqui. Crianças põem na mesa. A mamãe precisa de um momento sozinha. E aí vai conseguir de um amor.